Eu acho que, infelizmente, muitos parlamentares querem e estão, na verdade, diminuindo a relevância do parlamento. Nós temos três poderes. O primeiro deles é o poder legislativo. O segundo é o poder executivo e o terceiro, o judiciário, que sequer poder propriamente dito é, porque não recebe votos e está na Constituição, que todo poder emana do povo. Então, eu não concordo que a gente diminua o legislativo como poder e está no artigo 49 da Constituição, inciso 11, que compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Quando a nossa Constituição está sendo violada, essa PEC traz um remédio para isso, que é o mesmo remédio já previsto na Constituição, no inciso 5, sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Estamos estendendo isso ao judiciário, que, segundo até o professor Dr. Ives Gandra, já existe essa atribuição.